Olha, chuva forte causa alagamentos hoje, aliás, causou alguns alagamentos hoje na cidade de Londrina, né? Presta atenção nessas imagens aí que foram mandadas pelo nosso WhatsApp aqui do programa, né? Olha só, isso aqui foi na Avenida Brasília, cara, bem ali próximo ao pontilhão da Avenida Rio Branco. Olha só a situação desse pontilhão, infelizmente. Olha a altura que ficou a água, olha essa van dos Correios aqui. Ali, um pouquinho mais atrás, parece até um carro do Corpo de Bombeiros, né? Pelo menos pela cor ali, pelos adesivos, parece um carro do Corpo de Bombeiros. Olha só a situação, então. A Avenida Brasília hoje, naquela chuva forte, caiu por volta de duas horas da tarde, hein? Eu fui no centro duas horas da tarde ali, rapaz, choveu bastante, mas não imaginei que fosse tanto assim, né? Para ficar alagado, infelizmente, algumas ruas da cidade de Londrina. Essa aqui, ó, Avenida Brasília, cara, bem pertinho do pontilhão, ali da Avenida Rio Branco. Mas não foi só por ali, não. Olha essas outras imagens também, só que desta vez foi da Avenida Celso Garcia Cid, área central da cidade de Londrina. Rapaz, aliás, essa aqui não é Celso Garcia Cid, não. Isso aqui já estou vendo aqui, isso aqui é a Avenida Bandeirantes. Isso aqui é a Avenida Bandeirantes, onde, infelizmente, aconteceu também. Rapaz, você viu aquela ali, ó, bem próximo ao Zerão, cara? A água passou por aquela rotatória do Zerão e já estava alto. Olha isso aqui. Jesus amado, cara. Você sabe o que é isso? Isso é reflexo do lixo jogado por muitas pessoas. O cara joga o lixo, enche os bueiros de lixo, está tudo entupido. E quando chove, não tem para onde a água ir, vai alagar mesmo, cara. Entendeu? E não é só culpa, a gente vai falar o que mais é o Cid, mas a prefeitura não resolve o problema, não limpa os bueiros, igual limpavam antigamente. É. Só que também antigamente o pessoal não jogava tanto lixo na rua. Entendeu? É duro, né? E olha, na Celso Garcia Cid também, pode rodar essas imagens para mim. Olha, isso aí foi na Celso Garcia Cid, área central de Londrina. Rapaz do céu, está vendo, cara? Olha só a altura que está enxurrada. E olha, a chuva deve ter demorado hoje, o quê? Uns uma meia hora. Vamos chutar alto aqui, uns 30 minutinhos de chuva forte, e já foi o suficiente para causar esses transtornos aqui na cidade. Isso aqui é a Celso Garcia Cid, cara, área central já, praticamente, né? Já chegando lá no começo ali, nas proximidades daquele posto de gasolina que tem ali no comecinho da Celso Garcia Cid. Para ser mais preciso, já é bem perto ali da Aviação Garcia, cara, pelas imagens que a gente está vendo aqui. Entendeu? Infelizmente, isso aqui é, ó, repito, cara, enquanto algumas pessoas estiverem jogando lixo, enquanto a sociedade, no geral, não se conscientizar que lixo é no lixo, não é na rua, não é jogado, e continuar jogando lixo em qualquer lugar, esses bueiros vão ser entupidos, e toda vez que chover, vai acontecer isso aqui. E você não tem dúvida disso, tá? Hoje, quando a gente vê, quando chove um pouquinho, chove 10 minutinhos em São Paulo e vira um verdadeiro caos, é por conta disso. É o lixo que é depositado em qualquer lugar, a céu aberto, e daí quando chove, cara, essa enxurrada forte vai só jogando. Lixo jogando, cara, depois vai, o reflexo disso é pra você mesmo, é pra nós, pra nós em geral. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes de outras cenas impressionantes de alguns alagamentos hoje na cidade de Londrina. Tchau. Tchau.